Olha só, você ainda não tomou consciência de que vive apegado a tudo que não vem de Deus? A tudo que não pertence a Deus? Pois é, hoje eu quero dizer pra você meu querido, pra você minha querida Que tudo nesta vida passa, viu? A beleza passa, a idade passa e tudo passa muito rápido Hoje mesmo eu estava pensando o seguinte, meu Deus, eu já tenho 13 anos de padre Parece que eu fui ordenado o padre ontem, já se passaram 13 anos O cabelo já está caindo, a barriga já está crescendo E quando eu olho no espelho eu não sou mais aquele padre bonitinho que eu era 13 anos atrás, não É isso, é pra poder mostrar pra mim, pra você Eu quando eu olho no espelho de manhã, por exemplo hoje, quando eu acordei e vim aqui pra rádio Aí eu olhei pro espelho e eu pensei, meu Deus, como eu já me envelheci É, é a coisa natural da vida e do mundo Aí não tem dinheiro que resolva Não tem poder, não tem sucesso Não, por quê? Porque o dinheiro compra uma casa, compra uma mansão, compra uma fazenda maravilhosa Mas ele não te dá um lar Quantas pessoas que moram numa mansão, mas vivem na solidão, não tem família, não tem amigos É, o dinheiro compra a cama, mas ele não te dá o sono não Quantas pessoas que depois de um longo dia de trabalho Precisa se intoxicar de calmante pra dormir, ainda que esteja na melhor cama Dinheiro compra todos os remédios, mas não te dá saúde Por isso, eu quero dizer pra você nesta manhã de hoje Que o homem mais rico do mundo e que a mulher mais rica é o homem e a mulher que tem quatro coisas Deus, família, amigos e saúde Deus te abençoe hoje, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma Desça sobre você e sua família a benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Um grande abraço do Padre Alessandro Campos E até amanhã, se Deus quiser De novo, aqui Na Rádio Sertaneja do Brasil Liberdade FM Você ouviu na Liberdade A benção do Padre Alessandro Campos O Padre Sertanejo